Nesse sentido, o Fábio é um cara que assimila muito bem a filosofia que a gente está jogando. Ele está perguntando também situações do jogo, como a gente faz na linha de quatro. Então, isso é muito importante para ele ir conhecendo e aprofundando a filosofia que o Fábio está querendo na zona defensiva. Então, a gente sabe que ele é um cara muito experimental também, está jogando fora. E vai ser um cara que vai ajudar muito, muito também a gente. Ô Buena, você falava do Pablo agora, que é a principal novidade do Corinthians em relação ao torneio da Flórida. Agora vai ser titular contigo amanhã, deve estrear no Campeonato Paulista também ao seu lado como titular. Você falou que o entrosamento está bem. O Corinthians no ano passado não teve uma defesa como nos anos anteriores. Acho que foram 42 gols sofridos em 38 jogos. O que fazer para voltar até aquela defesa de dois, três anos atrás? Bom, quando você fala em gols sofridos, não pode só culpar a defesa também. É que a defesa não joga sozinha numa partida de futebol. Acho que no ano passado, em muitas linhas, não só na defesa, mas também na zona média, a gente não estava muito bem compactada e isso dificultava muito também o nosso trabalho. Agora, nesse ano, a gente está trabalhando muito mais nisso com o Fábio. Ele está trabalhando também com o pessoal do meio campo, para na hora que a gente não ter a bola, encurtar mais os espaços, passar a linha da bola para começar a pressão. Então, nesse sentido, a gente se sente até bem melhor fazendo isso e estamos tendo resultados mais ótimos, mais favoráveis na hora da marcação fazendo isso. Então, acho que nesse ano, se a gente manter essa linha de trabalho e essa concentração que requer essa filosofia, acho que a gente não vai ter muitos problemas e tomara que seja assim. Como chega o Corinthians para esse campeonato paulista? E, emendando a pergunta também, como é que você vê a possível vinda do Jadson, que parece que já está acertado com o time? Bom, a gente está começando bastante bem, está trabalhando bastante bem. Agora, vamos fazer amanhã um amistoso para saber como a gente está bem, vai servir como parâmetro, para saber como a gente está. Mas, todo mundo está trabalhando forte, a maioria sempre faz um trabalho extra antes, também depois do treino. Então, a gente está vendo que todo mundo está com esse compromisso, essa responsabilidade para estar em ótimas condições, para na hora de jogar, fazer um bom trabalho. E, no caso da situação do Jadson, a gente não sabe se ainda acertou ou não, mas, ele é um cara com muita qualidade, o pessoal conhece também ele, ele conhece a maioria dos jogadores e todo mundo está torcendo para que dê certo, porque sabemos da qualidade dele e um jogador assim, obviamente, vai ser muito útil para o nosso time. Mas, se não der certo, a gente tem também muito bons jogadores na posição que vão fazer muito bem o trabalho também para conseguir os resultados que a gente está querendo.